Lindo o desarme completo. Partiu pra cima, vamos com ele. Espantou a coruja e entrou. Gol! E eles não conseguem acordar do pesadelo, Caio Ribeiro. Mais um gol. E esse gol é pra fechar o resultado, Thiago. Já estamos no final do jogo. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Tá aí, ó.